A operada ao epicentro de casos de covid-19 no mundo, a América Latina ultrapassou hoje a marca de 8 milhões de casos da doença. E a Organização Mundial de Saúde afirmou que o mundo registrou o menor número de mortos em dois meses. A informação é baseada nos registros de ontem, quando foram notificados pouco mais de 3.800 óbitos. Este é o menor número desde o dia 14 de julho. Apesar do anúncio, o mundo se aproxima de um milhão de mortes, segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. Em número de casos, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com mais de 6 milhões de notificações. Índia e Brasil aparecem na sequência, ambos os países com mais de 4 milhões de registros. A mulher, que teve reação após receber uma dose da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, teve alta hospitalar e passa bem. A voluntária teve sintomas relacionados à doença mielite transversa. Após a reação, os testes com a vacina foram suspensos. O laboratório acredita que a eficácia da vacina será conhecida antes do fim deste ano, mas que para isso é preciso retomar a pesquisa. A Organização das Nações Unidas afirmou hoje que ainda precisa arrecadar 35 bilhões de dólares para financiar programas de desenvolvimento de vacinas. Nos últimos quatro meses, foram levantados 3 bilhões de dólares. A França anunciou hoje que registrou 10 mil novos casos de covid-19. O número é o maior desde o fim do lockdown há quatro meses. As notificações da doença vêm crescendo ao longo das últimas três semanas. E o governo afirmou que vai fazer uma reunião amanhã para discutir medidas de controle sanitário.